Aí ele começou, ah, você tá muito descuidada, você tá desleixada, eu te chamo pra ir na academia, você não vai, você só vê série, você não tá trabalhando. Tipo, eu tenho um estúdio de pilates, ele tava fechado, por causa da pandemia. Tá dando pra dar aula de pilates. E antes eu administrava, eu nunca precisei, sabe, graças a Deus, eu nunca precisei acordar tal hora e trabalhar até tal hora, sabe. Eu tinha o meu estúdio de pilates que andava, eu administrando ele de longe, se eu quisesse. Enfim, mais uma coisa que eu deixei a minha vida pra viver a vida dele. E isso talvez tenha feito ele parar de me admirar. Enfim, não tô procurando mais explicação, porque não tem, entendeu? E aí ele falou isso, e aí... Aí ele falou isso, começou a falar tudo que ele achava que tava errado, e eu falei, tá, isso é facinho de mudar. Como é que vai ser? Né? Nós vamos fazer terapia? Não, não, eu quero me separar. Aí eu falei, depois de 15 anos, todas as chances que eu te dei, você quer se separar? Aí ele falou, é. Aí na hora ali, a mulher é louca, né? Em vez de eu falar, tá bom, então, entender que aquilo lá talvez fosse melhor, não, chorei. Ah, mas é normal, pra 15 anos é uma vida. É, descabelei, falei, pelo amor de Deus, né, dá mais uma chance pra nós. Dá uma chance pra gente, claro. Eu falei, eu não fiz nada de errado, mas dá uma chance pra nós, né? E ele, não. Eu já pensei. Tipo, muito estranho. Outra pessoa. Não era o marido que eu convivia todo dia, não era o marido... Gente, não era o marido que eu via. E eu falando, e chorando, e argumentando, ele... Pois é. Mas eu já decidi. Sabe umas coisas assim? Aí eu falei, gente, que surreal o negócio. Tá, chorei o sábado a noite inteira. De manhã a gente almoçou com a minha mãe, tudo. Aí ele começou a arrumar a mala. Aí quando ele começou a arrumar a mala, eu falei, ah, quer saber? Porque, tipo assim, chegou uma hora que... Eu fiquei calma. Aí ele assim, ó, tá, eu tô arrumando as coisas, eu vou embora. Eu falei, tá bom. Então tá, você vai mesmo? Surreal. Vou. Eu falei, tá bom. Falei, eu não vou ficar aqui vendo isso. Falei, desculpa, eu não vou ficar aqui vendo isso. Falei, se tem alguma coisa no carro pra pegar, já pega que eu vou vazar daqui. Falei, eu não vou ficar aqui vendo você arrumar a mala, sabe? Tipo, não entrava na minha cabeça. E você imaginou em algum momento que poderia ter uma outra pessoa? Então, nesses dias de conversa, né? Desde que ele falou, ah, não quero mais o filho. Pra falar, eu quero me separar. Eu falava, Marlon, você sabe que eu já perdoei traição. Mas você sabe que a gente tinha um limite, a gente tinha um combinado. Era uma noite e nada mais. Depois disso, tipo, amante eu não aceito. Eu sempre disse pra ele, amante eu não aceito. Aí eu falei, você se apaixonou por alguém? Não. Marlon, mas não tem explicação. Pra você estar querendo sair de casa desse jeito, alguma coisa tem. Sim. Falei, fala, você se apaixonou por alguém gravando o programa? Ou você se apaixonou por alguém em algum momento? Não que eu, não é fácil de aceitar, não vou dizer, ai, tudo bem, vai lá, vai ser feliz. Entendo. Acabou, acabou, acabou. Fale-me a verdade. E deu. A verdade liberta. Sim, aí. E tipo, fala a verdade, assume aquilo que faz e deu, entendeu? Não tinha o que eu falar. Pra não deixar esse ponto de derrogação, né? Não teria o que eu dizer pra ele. Então eu fiquei uma semana, dez dias, me culpando, tentando achar um motivo pra aquilo ter acontecido. Será que tudo que ele falou era verdade? Aquelas coisas. É, tipo assim, será que deu uma louca nele? Será que é só uma crise? Será que vai voltar? Você não pensou que a culpa era sua? Pensei, no começo a gente pensa, né? Falei, ai, de certo me deslechei mesmo. Sei lá. Mas ele podia ter falado uma coisinha, né? Mas ele falava, tipo, você tá engordando, come menos, vamos pra academia, você tá tomando muito remédio. Sei lá, ele deu umas coisas e eu falava, isso não é motivo pra se separar, desculpa. Falei, fala a verdade, fala o que que é. Não estou feliz. Mas aí deu síndrome do Gustavo Lima, né? Tipo, tá lá, deu síndrome do Gustavo Lima, eu não tô feliz, decidi que eu não quero mais. Eu brinco, né? Eu brinco com a síndrome do Gustavo Lima. Não, mas foi interessante isso também, né? Teve tantos, né, que fizeram isso. Tantos outros que chegaram, não acordaram de madrugada, mas chegaram do dia pra noite e disseram, olha... E depois que aconteceu isso, quando... Aí eu não quis me pronunciar. Aí apareceu no Balanço Geral a notícia da separação. E me ligaram, você quer se pronunciar? Eu falei, não. Aí eles assim, mas olha, o Marlon se pronunciou. Ele se pronunciou. E o dia que eu falei da minha live, ele me mandou uma mensagem. Olha, estou sendo avacalhado. Eu, se fosse, sabe, se eu pudesse pedir alguma coisa, não nos exponha. Falei, hein? Ele é, vamos fazer algo junto. Falei, junto? Você largou de mim separado? Você decidiu sozinho se separar? E agora você quer fazer junto? Falei, não vai rolar fazer junto agora. Falei, agora eu vou falar o que... Vou falar a minha verdade, você fala a tua e tá tudo certo. E aí ele se pronunciou. Falou o quê? Ah, um discurso cheio de florzinha. Que o casamento não acaba do dia pra noite. Que o amor também não acaba do dia pra noite. Que só ele sabia o que ele passava em quatro paredes. Eu falei, meu Deus, será que eu era um monstro? O que será que eu fazia com ele em quatro paredes? Que, né? Pra ele falar desse jeito e mal. Sabe, assim, penoso. Não, foi... A Letícia é maravilhosa. Nosso relacionamento foi maravilhoso. Mas agora fechou o ciclo. E nós podemos ser felizes. Esse foi o primeiro, né? O primeiro discurso. E aí, e aí? Aí eu falei pra pessoa, olha... Não quero me pronunciar porque eu tô prestes a descobrir... Talvez, não o real motivo, mas um dos motivos dele ter saído de casa da forma que ele saiu. Ele foi pra onde? Só pra gente saber. Só Jesus, né? E aí, e aí? Bom, aí só Deus sabe. Aí eu peguei e falei, bom... Eu tô só descobrindo um negocinho aqui. E aí, depois do programa, choveu mensagens. Choveu o direct. E aí me mandaram uma foto de mãos dadas. E aí eu vi que a mão era dele. Eu falei, caceta, que raio de mão é essa? Que essa outra mão... Que outra mão é essa? Na hora, eu fiquei um pouco passada. Eu olhei ali o que eu falei que tinha mandado pra mim, o Instagram de quem que era. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? E era outra? Era outra pessoa, era uma mulher. E uma mulher que eu conhecia. Entendi. E uma mulher que pra mim era próxima. Uma mulher que pra mim era... Tinha sido minha amiga. Vamos dizer que... Ai, não era mais. Nunca brigamos, nunca nos entendemos. Então era uma amiga sua que ele tava pegando? Na verdade, era a ex-mulher, mas talvez na época mulher do melhor amigo dele. Do parceiro de composição dele. Tipo, foi minha amiga porque ele era amigo do cara primeiro. Ah, vocês eram amigos do casal. A gente era amigo do casal. E aí a gente fazia jantares em casal. Na época dos mervatos, a gente andava todo mundo junto. E ele tá saindo com ela? Ele está com ela. Eles não assumem. Aí eles não assumem. Aí eles negam. Aí eles isso. Só que assim, pros mais próximos... Esse sabe. Pra quem ele tem que assumir, de repente, ele já assumiu. Só não assumiu pra mim. Só não falou comigo. Aí eu liguei pro Bruno. Aí mulher quando dá pra começar a investigar, né? Não, aí eu nem quis investigar muito porque eu tô sem paciência. Eu liguei logo pra fonte, que era, no caso, o Bruno. O Bruno me disse que já tinha pego, há oito meses atrás, conversa entre eles. Conversinhas que já dava pra ver o nível de envolvimento que eles estavam. E aí eu falei, ah, então tá tudo certo. É isso mesmo, né? Essa foto aqui na mão. Não sei o que lá. O tal do Maktub. Porque eu descobri que Maktub é destino. É destino. Livre-arbítrio virou Maktub agora.